Dia de Campo, oferecimento Adames, nutrição animal, compromisso com você sempre. Há 14 anos, desde o início do leilão Neloraço, que nós usamos a ração Adames, o sal Adames, e estamos muito contentes, uma empresa séria, que leva tudo com muita seriedade, com muita lisura, muita transparência, e a gente está muito contente de usar os seus produtos. Eu uso o produto da Adames faz uns 10, 12 anos lá na minha chá, que não tenho intenção de mudar, porque além do produto ser bom, eu sempre sou muito bem atendido por eles. E eu também tenho usado agora o sal mineral deles, já faz uns 2, 3 anos, e tem tido muito sucesso. Quem está precisando arrumar sal ou ração, é o lugar indicado para procurar, porque eles são muito, muito bons. Somos irmãos Hipólito do Nelore Paineira, usamos há 14 anos os produtos da Adames Nutrição Animal, estamos muito satisfeitos, usamos e recomendamos. É isso aí gente, pode usar que vocês não vão se arrepender, usamos e recomendamos. Música 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 Música